Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5, e nesse episódio nós iremos entrar mais ainda fundo no Palace do Karatiro. Eu não sei por que o Skate ali atrás, mas vamos parar de perder tempo e vamos seguir em frente. Espera, isso é... Uma câmera de segurança? Eles provavelmente irão aletar os guardas se aparecermos nela. Joker, consegue usar suas habilidades de observação para encontrar o alcance da câmera? Certifique-se de que ela não despegue. Ok, eu não preciso, na verdade, usar o Tor-Die, mas é assim que se parece quando você usa. É bem evidente de qualquer jeito no chão, então não é muito necessário usarmos. O que é isso? Qual o problema, Joker? Isso é um dispositivo ou coisa do tipo? Vamos checá-lo. Ok, hum... Parece ser uma caixa de força ou coisa do tipo. A palavra câmera está escrita nisso. Ah, deve ser alguma coisa sobre as câmeras de segurança. Vamos destruí-la. Damn, Joker. Bom chute. Foi um belo chute. Ah, entendi. Se destruirmos essas porcarias, as câmeras morrem. É, quase isso, e o Ryuji. Mas, bom... Só temos que vir pra cá agora e... Oh, shit! Eu baixei atrás da gente! Corre, Joker! Ok, gente, eu vou ter que virar e atacar ela. Rápido! Ufa! Deu certo, eu não sei como, mas... Estamos bem. Aumentamos só um pouco do nível de segurança. Ahm... Temos duas Nekomaras e um Orobas. O que eu deveria pegar pra uma situação dessas? Eu não tenho a fraqueza dele, se eu não me engano. Ahm... Talvez eu opte pelo Orsos mesmo. Parece que eu vou manter minha segurança. Eu vou pelo Orsos. Só pra manter minha segurança se eu tomar uma Arague, um Arague do Orobas. Exatamente! Ahm... Ryuji tomou um pouco mais de dano, mas... Ryuji estou bem. Vája na Blast. Vai dar bastante dano também. E agora... Shit, essa não! Não deu muito dano. Magaru, agora, por favor, aguente firme! Ah, não. Ele tomou um wiki... What? O destino de seu parceiro está em minhas mãos. Entende em que situação você está. Eu não acredito que ela está fazendo isso agora. Você... Se dividir um pouco de energia comigo. Irei devolver o que você quer. Ahm... Tá legal. Eu não tenho escolha. Pode levar um pouco no meu SP. Eu já estou cansada disso. Irei devolver o seu parceiro. Ah, parece que nossos destinos não estão cruzados. Vamos voltar para os nossos locais ideais. E a batalha vai continuar. Ok. Ah, e o que eu aposto que você está com muita raiva de instinto. Vixio Strike! Ótimo, ele conseguiu um critical. Vamos poder dar mais uma vez. Vai nessa. Manda mais uma vez. Vixio Strike! E... Maravilha! É... Melhor impossível. Agora, Ryuji vai poder se vingar dessas duas necomaras. Que usaram ele! Bom, Ryuji. Agora, isso foi incrível. Vamos continuar. Hum, bom trabalho, time. Power, corso está me. Power, corso está me. Nós temos que dar um jeito. Eu não vou me dar o trabalho de ficar atrás da parede. Vamos apenas derrotá-la. Ok. Quatro angels. Moleza. Hum... Eu poderia optar pelo Matter. Isso daria muito dano. Mas eu estou bem interessado no dano da Nekomara. Hum... É uma opção. Maraghi. Eu aposto que o Magaru não é. Elas devem ter resistência ou até block para Magaru. Mas a Maraghi não. Então... Por que não tentar? Espera. History goes left. Nah. Não me interessou. Maraghi. Vamos ver se isso vai dar muito dano. Não. Ok. Varsha Blessing pelo menos deve dar um jeito nisso. Ok. É com você Yusuke. Acabe com elas. Com o Vicious Strike. Nós ainda vamos ganhar muita experiência só com isso. Cara. Olha só tudo isso. Será que alguém vai upar? Ótimo. Real de pouco. Eu tenho a intenção de parar até o nível 25. Hum... Até pelo menos o fim desse episódio. Oh shit. Tem uma Xero aqui. Calma. Precisa mais cuidado. Ah não. Ela virou na hora. É. Eu não... Droga. Tudo bem. São mais 5 angels. Vamos só seguir a vez de estratégia. Vamos dar muita experiência com isso. Oh shit. Ela só acertou duas. Será um favor real de ficar vivo. Essas que eu... Isso aqui. Se acertar. As chances não são muito altas. Mas se acertar. É um perigo. Tudo bem. Vamos dar um metal agora. History Strike. Deve dar um jeito nessas... Maravilha. E ainda conseguimos o crítico. Ou seja. Podemos dar um jeito nelas. Real Jack. Com você. Você tem os Yusuke. E a fraqueza delas. Então. What? Eu podia de um Yusuke. E a fraqueza delas. E não a resistência. Ok. Eu devo ter me enganado. Muito com certeza. Ah não. Muito obrigado pela sua oferta. Mas nós vamos lutar. Eu quero essa experiência. Cus que custarem. Acabo com ela. Real Jack. Mas como eu estava dizendo. Eu tenho que chegar no nível 25. Antes de sairmos dessa exploração de hoje do Palace. Porque eu tenho uma coisa bem interessante para mostrar de vídeo para vocês. E acho que vocês vão gostar. Então. É importante para mim. Mostrar isso para vocês. Que eu acho que é importante para vocês também. Mas enfim. Aqui está. A primeira sala do dispositivo da câmera. Ahn. Eu espero encontrar o Traged... Seria muito a só se encontrássemos outro Traged Demon aqui. Mas. É o fim. De uma das câmeras. De segurança. Agora. Tudo que temos que fazer é encontrar o outro dispositivo. Que não fica muito longe daqui. Na verdade fica. Num outro corredor. Então. O único problema aqui. É a Shadow. Que nós temos que derrotar. Ok. Shadow derrotado. E bom. Agora nós temos acesso a essa porta. Seria fácil demais. Se não tivesse essas duas câmeras. Né. Eu acho que esse daqui. Pode ser considerado. É. Um mini puzzle. Todos os falas tem que ter um. Né. Então. É. Não é um puzzle para ser sincero. Nós só temos que. Vir aqui. Ah. Nada por aqui. Bom. Eu já posso usar esse daqui. Em qualquer lugar. Então. Vamos usar o nosso cartão VIP. Para abrir essa porta. Ouvir o barulhinho. De tesouro. E aqui está. O nosso segundo dispositivo. Mas esse. Não é para aquelas câmeras da escada. É na verdade. Para. Os sacos de dinheiro. Que. É. São três sacos. Com sorte. Nós encontrarão o Treasure Demon. O que está me chamando a atenção. É esse daqui. Que não está brilhando. Eu estou um pouco preocupado. Não vou mentir para vocês. Então. Antes de abrir. Vou me curar um pouquinho. E. Agora. Seja que. Ok. Tudo bem. Estamos bem. Não era nada. Podia ser o Treasure Demon. Podia ser uma armadilha. Ou não podia ser nada. Também. Eu. Eu realmente. Não sabia o que esperar daquilo. E. Ok. Não tem nada nessa sala. Isso é estranho. Que talvez. Oh. Espera. Ah não. Ok. Erro meu. Erro meu. Não liguem para isso. Vamos passar por uma porta. Depois de passar por uma porta. E. O que é isso? É uma sala extremamente grande. De acordo com o mapa. Nós deveríamos conseguir descer por aqui. Mas. Não tem nada além disso no nosso mapa. Certo? É. Temos que encontrar outra parte logo. Por que não focamos em encontrar um caminho para descermos? Com sorte. Nós podemos encontrar outra parte do mapa no caminho. É. Você está certa. Marcoto. Não é à toa que você é um cérebro da equipe. Mas antes. Nós já fizemos tanta coisa. Que eu tenho que salvar. Gente. Então. Um segundo. Ok. Jogo salvo. E. Bom. Agora só precisamos seguir em frente. Mais tranquilamente. Sem medo de. Ok. Tem uma xera vindo. Só tem que tomar cuidado com. Caceta. Fique em Modern Bush. Ok. Maravilha. Foi. Foi fácil. Foi fácil. Como você disse. Oh. What? Nossa. O caminho foi bloqueado. Parece que essas câmeras estão ligadas ao sistema. De segurança é mais complexo. Então. Ah. O que vamos fazer? Nós não podemos passar do jeito que está. Se todos fazem parte do mesmo sistema de segurança. Nós podemos destruir eles com a caixa de força. Hum. Essa pode ser a nossa única opção no momento. Ok. Então. Vamos atrás dessas caixas de força. É. Eu acho que eu pisei na bola. Vindo para cá. Pisando nesse lugar. Então. Eu estava tentando evitar pisei na bola. Pisando nesse lugar. Enfim. Ah. Eu não faço ideia de onde tem uma caixa de força. Uma caixa de força. Onde seriam as outras? Na verdade. Ah. Não dá para passar por ali. Não dá para passar. Hum. Tá legal. Se eu fosse uma caixa de força. Onde eu ficaria? Talvez uma pergunta melhor. Seria. Se eu fosse uma caixa de força. Na cognição de um cara. Onde eu. Tem sheroes ali. É. Relação do nível amarelo. Ok. Hum. Eu vou procurar para essa caixa de força. Se eu não encontrar nada. Hum. Bom. Eu espero encontrar. Então. Eu volto com vocês. Assim que eu encontrar alguma coisa. Ok. Eu levei algum tempo para encontrar o que estava bem na minha frente. Mas. Bom. Só temos que descer aqui. Tem uma shero bem ali na frente. Talvez com sorte. Ela apareça até aqui. Nós podemos dar uma embalagem caindo ali de cima dela. Seria incrível. Né. Esse jogo. Perdeu a oportunidade de ser um pouco mais emocionante do que ele já é. O que é um pouco difícil. Mas. São três high pixels. Nenhum problema para nós. Ok. Talvez seja um problema para nós. Mas não um problema para Makoto. Vamos deixar ela usar o Frey. E. Eu cortaria essa parte da batalha. Bom. Não é nada importante. Mas. Por ser um Allora Chucky. Com um hold up da Makoto. Eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Como que é a finalização dela. Que é. Simplesmente. Incrível. Ok. Mano. Isso foi fácil. É. Fale isso para você que não ficou. Muito tempo procurando aquele cano que era para subir. Se ele pensava que já estava lá na frente. Mas enfim. Uh. Um Balm of Life. Maravilha. Perfeito. Eu provavelmente vou precisar disso nesse Palace. Mas bom. Temos aqui. Uma espécie de cofre. Ah. Uau. Isso é algum tipo de cofre. De acordo com o mapa. Tem algo bem valioso atrás dele. Então. Isso não é um cofre. Mas. Um tipo de partição. Os terminais devem ser como você abrir isso. Mas. Mas os dois tem um buraco para botar as chaves. Eu suponho que nós precisemos então de duas chaves para passarmos. É sério? Ah. Que saco. Quão seguro é esse lugar. Bom. Eu acho que é óbvio. Porque esse lugar é seguro. Eu diria que isso está correto. Isso pode nos levar ainda mais para baixo. Assim como o Karnatiro mencionou. Você provavelmente está certo. Vamos procurar pelas chaves. Ok. Então. Hum. Se eu fosse uma chave. Onde eu estaria? Ou melhor. Se eu fosse a chave na cognição de um... Eu já falei disso antes. Não falei? Bom. Tem um treasure bem ali. Eu espero que isso seja algo bom. Porque até agora eu não tenho conseguido nada de interessante. Ok. Me desculpa pelo corte. Eu tive que retirar uma mensagem de um amigo pedindo por conselhos amorosos. Eu não sei porque ele recorreu a mim. Mas. Bom. Eu acho que eu não podia deixar ele na mão. Não é sempre que alguém precisa de ajuda com isso. E não é sempre que alguém me busca para isso de coisa. Enfim. Temos aqui outro treasure chest. Maravilha. Será que agora vai ser algo bom? Uh. Alguma adaga? Talvez para o Joker. Com certeza para o Joker. Certo? Espera. Ok. Ah. Não. Não tem um bom ataque. Na verdade. Tem algum tipo de propriedade. Mas eu não sei para que serve. Eu posso pesquisar para aquilo antes. Mas enfim. Vamos desligar esse sistema de segurança. Nossa. Ok. Primeira câmera desligada. E agora. Esse daqui deve dar um jeito nas restantes. Que vai abrir caminho para aquelas duas terras que nós vimos. Maravilha. E agora. Ah. Bem. Eu tenho cartão. Posso usá-lo aqui. Será que é um ótimo caminho? Ah. Esse palo é cheio de atalhos. E vocês vão ver isso com o tempo. Tem muitas portas aqui. E muitos atalhos nele também. Esse daqui é um outro. Podemos abrir ele. E vamos dar direto naquele corredor. É. Maravilha. E agora que estamos seguros. Eu deveria salvar. Beleza. E agora sim. Vamos ver. Qual é daquelas duas terras que estavam ali na frente. Hum. Eu ouço vozes. Escolha-se. Ei. Você soube. Parece que aqueles intrudos estão causando trabalho por aqui. E qual o problema? Está nervoso? Não fique. As chaves estão conosco. Então tudo o que temos que fazer é protegê-las. Espera. Você acha que eles estão falando daquelas duas chaves? Acho que são bem altas deles. Estão falando daquelas chaves. Então o que nós vamos fazer? Dar uma sorrida neles para aquela chave. Você não viu aqueles dois? Eles obviamente não são cheiras normais. Qualquer um que seja confiável a alguma chave daquelas tão importante. Deve ser muito forte. E tem dois deles. Seria difícil lidarmos com os dois ao mesmo tempo. Além do mais. Eles poderiam ligar o alarme. Ah. Bem. O que a gente deveria fazer então? Makoto. Talvez você saiba. Hum. Essa é uma boa pergunta. Então. Por que não nos separamos e abatemos eles individualmente? E como faremos isso? Você se lembra daquela sala de monitoramentos lá em cima? Aqui encontramos o primeiro mapa. Lá tinha alguns equipamentos de comunicação também. Podemos usar eles para atraí-los até lá. Uou. Ok. Essa foi uma excelente ideia. Bom trabalho, Makoto. Eu concordo. Parece que é mais inseguro do que batalharmos com eles ao mesmo tempo. Ok. Deixa isso com a parte intelectual do nosso time. Obrigada. Primeiro, precisamos ir para a sala de monitoramento. Hey. Você acha que devemos ir direto para lá, Joker? Oh. Ok. Isso vai nos poupar muito tempo. Vamos para lá sim. Certo. Eu tive que fazer um corte. A minha garganta estava me matando depois de tudo que eu falei durante o vídeo. Mas bem. Não é nada por aqui. Ok. Eu irei tentar. Estamos prontos? Vamos nessa, Makoto. Ok. Fiquem quietos enquanto eu falo. Atenção, sala de segurança. Aqui é a sala de monitoramento. Nós fomos emboscados por intrusos. Solicitando suporte imediatamente. Uma pessoa seria perfeito. Entendido. Iremos enviar alguém imediatamente. E aí está. Tudo que precisamos fazer agora é esperar o inimigo. Não tem ninguém aqui. Não exatamente. Você? Isso é uma armadilha? Seus bastardos! Isso é uma armadilha? Meu irmão. Ahn... Nenhum diálogo? É sério? Ok. Tudo bem por mim. Ahn... Bom. Eu não sei do que essa chara é capaz. Então vamos ser cautelosos aqui. Diminuir a agilidade dela. Essa não, ele aumentou o ataque, isso não é bom Mas, eu pretendo focar todo o suporte no Joker Vou contar com ele para essa batalha Então, aumentemos a defesa dele Yusuke, use o seu Giant Slice Dê o máximo de dano que você pode dar Ok, está bem Agora, o Ryuji não fará muito dano nessa batalha Então, o Tarokaja para o Joker E agora, com sorte nós vamos acertar o Sweet Strike Dar muito dano nesse cara Maravilha, nós deixamos ele na metade da vida já Magarula, essa não Esse é perigoso para ele, ele já estava com o Tarokaja Embora nós O lado positivo para nós é que o Meror Ele tem resistência a danos de vento Enquanto você marcou outro Ótimo, bom dano Agora é com você, Fox Não se pode com a sua vida, só deu o máximo de dano que você conseguiu dar E agora, é com você, Meror Sweet Strike Finaliza esse cara, ótimo Foi para isso que upamos tanto Oh, ele tinha a chave Parece que saiu tudo bem, não é? Isso significa que só tem uma share na sala de segurança Vamos apanhar outra chave enquanto podemos Joker, você quer a sala de segurança que está mais cedo? É claro que sim Esses atalhos estão não poupando muito tempo E paciência também Bom, vamos nos curar e... Aquela share está ali Por que ele não está voltando? Será que alguma coisa aconteceu? Estaremos entrando em batalha Sei que podemos despedir lá Está pronto? É claro que eu estou Beleza, vamos nessa Hum? Quem são vocês? Nós viemos apanhar a outra chave O quê? Então eu queria comunicar de mais cedo Vamos se atrever Vem Ok, imagina que você também não vai falar nada Então só vamos com o Matter Aliás Eu posso ir com o Impondator também Sledgehammer Nah É, eu posso usar o Matter Armaged Se esse Strike deve dar um bom dano nele Se eu acertasse Por sorte E os que tem o Counter E nós temos o Johanna Ou Johanna também Como é uma conta? Enfim Com o Free Isso vai dar um Hold up Vamos lá, pessoal Dê um jeito nesse cara Ok, é com você agora E os que é Acesse esse Giant Slice Ótimo O que? Você disse que tinha acertado Como foi, cara? Ok, Armaged Por favor, tem bastante densa Ou pelo menos só Acerte Ótimo Agora, por favor, Joker Construir Sister Arc Dê um golpe final nesse cara Sete Ok Que não foi o golpe final Mas É com você, Makoto O seu Frey vai dar um jeito nesse cara É um passo Segundo Esse mapa não tem um pouco mais de informação do que o nosso Ah, você está certa Bom trabalho, Quinn Talvez ele possa nos dizer o que tem mais lá embaixo E aí, como está? Consegue ver o tesouro daí? Bem, a área mais suspeita é a área mais funda Olha pra lá Tem um elevador que leva até lá embaixo O tesouro deve estar passando por ele Esse mapa Também indica que tem uma área muito grande Depois daquela partição A segurança vai ficar bem mais pesada daqui pra frente Temos que tomar cuidado Sim, nós temos E... Então tomar cuidado Você quer dizer que eu preciso salvar, não é, Mona? Ok E agora vamos colocar as duas chaves Ok Vamos tentar por ao mesmo tempo Ah, no 3 1 2 Levou um pouco de tempo Mas conseguimos abri-la É Bom trabalho, pessoal Eu tenho que ser um bom líder E para abrir O time inteiro Sim, eu concordo A cooperação do nosso time Nos ajudou nessa situação em particular Ok Agora vamos pra mais uma das áreas Super icônicas nesse jogo Cara Tem dinheiro Todo canto no chão Ele tirou isso Tudo dos mais fracos Ele vai pagar por isso É Ele vai E olhem só para esse lugar Que incrível Quando isso apareceu no trailer Eu tenho que dizer Eu fiquei muito ansioso Porque Meu Deus Que lugar incrível Ok O que tem por aqui? Nada? Talvez Um Treasure demon Não Mas é uma life stone Ótimo, maravilha Aqui é algo só Que eu posso vender E Perfeito Eu não queria ter que explorar mais Esse lugar é imenso Me diz que aqui Ótimo Aqui eu também não tenho que abrir Eu espero não ter que voltar pra cá Aliás Tem alguma coisa ali Eu provavelmente vou ter que ir ali Espera, Joker Esconda-se O que? Mais câmeras? Não Essas são diferentes Das que vimos da última vez Elas ligam e desligam Deve ser algum sistema de segurança Que está conectado Com várias câmeras De forma eficiente Isso só significa Que temos que passar Enquanto ela não está gravando Não é? Isso funcionaria Mas Tem guarda de olho Aqui também Temos que seguir Cuidado Ok Então tudo o que temos Que fazer é esperar Que ele saia Do alcance da câmera Então Agora que ela desligou Vamos nessa Reveal a sua própria forma Ok Agora é o nosso Ok É o Mayaxin Elas tem fraqueza A Nuclear Seu me lembro bem Já faz muito tempo Que eu não vejo isso Mas Não há nada Que possamos fazer Vamos apenas Passar para a Makoto E Mafray Deve dar um jeito nelas Não se deram Queen Você tem eles na rua Ok Ok Eu tenho que usar isso Na próxima vez Ok Ok Tchau Agora só precisamos seguir em frente. Tem outra câmera ali. Não tem nada por que que possamos quebrar. Não. Vamos prosseguir no mesmo jeito. Então... Oh, shit! Ok, essa foi um pouco. Eu acho que eu não posso pular se a câmera estiver ligada naquela hora, mas... Vamos pegar essa shadow. Muito bem. Tem que esperar essa câmera desligar. E agora? Não tem nada bem por aqui. Olha só. Espera. Olha só pra esse dinheiro, cara. Meu Deus, como se... Essa parte do palco foi muito bem planejada. Enfim. Oh, tem um pouquinho aqui. Será que tem um... Treasure... Não. Treasure Demon, que eu quis dizer. Bom. Só temos que nos curar só pra prevenir, né? E vamos passar por aqui. Que deve nos levar pra algum outro lugar interessante, eu espero. Wow. Só olhem só pra isso. Cara, Shiro, como você consegue ser tão nojento se aproveitando... De todos os mais fracos pra poder te dar o dinheiro. Sério. Você me dá nos nervos, cara. Eu mal vejo a hora de roubar o tesouro e mudar o coração dele. Esse cara se confessar. Meu Deus, nós vamos ficar famosos. Digo. Vamos salvar muita gente. Ok. Tem um elevador aqui. E... Não. Uh, tem outro porquinho aqui. Oh, espera. O quê? Não, não chama o elevador. Eu quero o meu porquinho. Não entra no elevador. Eu quero o meu porquinho. Ai, meu Deus. Tá, tá. Mas não antes do meu porquinho. Não acredito que eu tô voltando lá por causa do porquinho. É bom que tem alguma coisa valiosa nele. Por que não tem animação dele andando? Ah, enfim. Ah, porquinho. É bom você vir pra mim. Meu Deus, é bom que cita e faça alguma coisa de bom. Eu não quero falar sobre isso. Eu... Será que tem alguma coisa importante por aqui? Mas o que é que ele... Meu Deus do céu. Eu estou muito estressado. Eu não quero comentar mais sobre isso. O trabalho que eu tive pra pegar aquele porco... Ah, já poderia ter vencido desse cachorro inútil e não teria perdido tanto tempo. Enfim. Você está ouvindo alguma coisa vindo lá de baixo? Esse não é o Kaneshiro. O que ele está fazendo lá embaixo? É difícil de ouvir de onde estamos agora. Eu acho que significa que nós temos que descer, então. Lá está ele. Bom. Vamos quebrar. Mais um porquinho e... Eu acho que eu quero ver o que tem naquele treasure chest, então... Eu vou acabar batalhando com esse cachorro estúpido. Beleza? E o que tem aqui dentro? Revival Bid? Ok. Nada mal. Valeu a pena essa perda de tempo com o cachorro. Não foi uma perda de tempo, então. Ah, mas antes... Deixa eu usar essa porcaria de item na Makoto. Ela já está sem SP. Eu posso usar mais alguma coisa? Vamos usar as 9 pessoas. Ah, tá bom. Eu... Sinto que... Oh, shit! Tem uma Xero aqui! Eu não vi ela se aproximando. Eu olhei no mapa na hora. Ok. É, eu tive que escapar da batalha. Eu não tenho nenhum persona com a fraqueza do Oni. Se eu não me engano, é Rama Skills. Então... É, eu ainda não tenho isso. Eu não tenho uma Art Change ou coisa do tipo. Bees, ok. Nada mal. Esses baús estão... Oh, caramba! Tem duas Xeros ali também. Aquela já ressuscitou. Ok. Eu só vou esperar ela virar e... Pegar uma sozinha. Ok, maravilha. Tem uma Xero bem forte ali na frente também. Eu... Não tô com medo. Eu tô ansioso porque eu quero o SP dela. Aliás, eu quero a experiência dela. Ok. Um Yaxin e duas Xisas? Não, não são Xisas. Eu não me lembro o nome dessas... Dessas personas. Mas... É. Se eu tivesse que chutar, eu diria que elas são fracas a fogo. Mas... Eu posso estar muito enganado também e elas serem resistentes a fogo. Ou até sugar a fogo. Eu sei que elas têm alguma coisa com fogo. Ou é fraqueza, resistência. Ou... Elas drenam fogo. Eu não quero riscar porque elas drenem. Porque elas são de lovers. Isso eu tenho certeza. E... Se um de nós tomar o... Rage... Aliás, o Charm... Eu não quero... Correr esse risco. Vamos usar o Matter. Dar um jeito nela de qualquer jeito. Ela tem um saio. Damn! A fraqueza da maconha não sai. A droga e... Como eu disse, ela é de lovers. Ela tem Charm. Eu não tenho armas. Ok. Eu vou manter minha guarda. Porque eu não quero riscar. Droga! Ah... Essa persona é bem forte. É por isso que eu quero reduzir a vida dela aos poucos com a arma. Porque eu quero que ela implore pela vida. E nos dê uma chance de pegarmos ela. Ótimo. Ela é nossa já. Quando ela implora pela vida. Você pode simplesmente pedir o poder dela. Que ela vai te dar. Então... Lana Sidney? É isso? Enfim... Lana Sidney. Eu... Eu... Eu nunca... Nunca me lembraria desse nome. Eu não creio que seja esse nome. Eu... Eu... Acho que eu nunca li esse nome. Enfim... Ah... Conseguimos ela para nós. Lovers. Vamos ver a propriedade dela. Assim que eu me afastar daquela Charm. Ah... As skills dela. Que eu quis dizer. Lina no site só. Não sei nem se é essa a pronúncia dela. Aham! Ela é fraca o fogo. Como eu tinha imaginado. Eu... Eu perdi muita coisa não usando fogo. Na verdade. Enfim. Tem... Em Treasure Chest bem ali. Mas... Ele tá com o Locked Pick. Sim, sai. Aquela Charm bem forte também ali. Tem o Locked Pick. Não dá. Quer dizer... Tem uma fechadura e eu não tenho o Locked Pick. Ok. Vamos dar um jeito nessa última Charm. E lá na frente está o Kaneshiro. Quem que pode vir aqui? Dois Yaxins e duas Sights só. Eu não sei pronunciar o nome daquela pessoa. Enfim. Agora que nós sabemos a fraqueza delas todas. Então... Nekomata. Usa o Marag. E acabe com elas duas. Em seguida. Podemos usar mais uma vez até se quisermos. E passarmos a vez para a Makoto. Eu não tenho o Battle Pass com ela ainda. Infelizmente. Só tem com o Reel. Não sei o que. Então... Vai ser do jeito normal. Vamos ter que dar... Mais uma Nag. Agora... Uma Frey. Para acabar com elas. Nós conseguimos um Hold-Up. Dois no chão. Vem lá. 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 Você tem uma nova máscara, Joker? Que habilidade. Ok. Ela tem fraqueza a nuclear e forte a gelo. Não tem nenhum grande status. Na verdade ela tem uma agilidade razoável. Nada demais. Mas... Aqui estamos. Em frente ao Kaneshiro. O que será que ele vai fazer? Será que a gente vai dar as caras a ele agora? Eu espero que esse cara não fuja. Porque eu quero muito dar uma surra nele. Enfim. Vamos descobrir isso. No próximo episódio. De Persona 5. De Persona 5. De Persona 5. De Persona 5. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto